Ela faz vídeo dançando Pariu Ah, se eu passo mal E passo fácil na minha boca Esse fio dentro Ah, que corpão Já tô pegando na minha mente Só falta no meu colchão Ah, se eu passo mal E passo fácil na minha boca Esse fio dentro Ah, que corpão Já tô pegando na minha mente Só falta no meu colchão Eu tô pegando na minha mente Fazendo coisa indecente Agora imagina a gente Numa cama de casal Eu tô pegando na minha mente Fazendo coisa indecente Deixa eu te pedir um presente Passa aqui seu fio dentro Que isso? Máquina de rir Assim, ó Eu não aguentei E você Estalqueei seu perfil Abstei Um abcínio E uma maquinha de fio Se de roupa ela é perfeita De biquíni Então Puta que pariu Ah, se eu passo mal E passo fácil na minha boca Esse fio dentro Ah, que corpão Já tô pegando na minha mente Só falta no meu colchão Ah, se eu passo mal E passo fácil na minha boca Esse fio dentro Ah, que corpão Já tô pegando na minha mente Só falta no meu colchão Já tô pegando na minha mente Fazendo coisa indecente Agora imagina a gente Numa cama de casal Eu tô pegando na minha mente Fazendo coisa indecente Deixa eu te pedir um presente Passa aqui seu fio dentro Ah, assim eu passo mal E passo fácil na minha boca Esse fio dentro Ah, que corpão Já tô pegando na minha mente Só falta no meu colchão Ah, assim eu passo mal E passo fácil na minha boca Esse fio dentro Ah, que corpão Já tô pegando na minha mente Só falta no meu colchão Muito obrigado E passo fácil no meu colchão 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 E passo fácil no meu colchão